Oi gente, tudo bom com vocês? Estou aqui novamente com Simone. Oi gente! E a gente estava aqui do nada, a gente estava conversando sobre o canal e do nada decidimos gravar um vídeo. E a gente decidiu fazer esse desafio aqui, que é o Tente Não Rir. Ele é bem antiguinho aqui no canal, quer dizer, no Youtube, vocês já conhecem. Mas eu nunca tinha feito e como ela sempre topa fazer essas loucuras, na verdade eu que topo fazer as loucuras dela, que essas ideias sempre são delas. Delas não, delas. E vamos lá, eu vou tentar colocar aqui para vocês o vídeo que a gente vai assistir aqui agora e vamos ver quem é que vai conseguir não rir. Porque também sem rir vai ter que sujar minha cama. Minha casa, se sujar tu vai limpar. Quem sujar... Tem que ir na bacinha, tem que ir na bacinha. Pois é, por isso a gente pegou aqui o negocinho e vamos lá. O sorvete vai sai daqui. mówiąc books você não está se levantando. Percebamos também... Meu seteiro vai estar já era! Cancela! Ai, deixa eu pegar o pano Ai, nossa, foi maravilhosa Ai, nossa, foi maravilhosa Ai, nossa, foi maravilhosa Tchau 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 Tem que pegar o teu 30 anos. Sim, mas eu não posso. Eu tenho que dar uma filha. É que a cidade tá na minha filha. Eu não posso, eu não posso. Eu não posso, eu não posso. Eu não posso que é. Eu não posso. Que isso não! Não! Ah! Não! Ah! 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 Saiu até penas ventas agora Mulher Tu olha só que pifar desse jeito, doida Pifou O salado pifou de verdade Deu errado Cancelamos a brincadeira Eu sou burra, minha gente Como é que eu pego E vou cuspir no celular Não é nada inteligente Ela com o celular aqui na frente Vocês viram, né? Com o celular aqui na frente Aí quando ela cuspir na bacia Ela vai cuspir só no celular Aí agora o celular vai funcionar Tá funcionando Não, só que não sai do canto Então não tá funcionando Então, pô, deu erro A brincadeira vai acabar por aqui Porque o celular não deu muito certo Aí eu tô com medo de pegar o meu agora Mas é isso Mas é isso, eu espero que vocês tenham se divertido junto com a gente Foi bem rapidinho aqui o vídeo Só pra vocês girem um pouquinho aqui com a gente Que a gente sempre faz essas coisinhas aqui Na verdade eu sempre topo, né? Como eu falei Fazer as loucuras dela E ela fica pegando o meu pé pra gravar mais vídeos, né? Tem que gravar muito Eu amo canotar Mas, e eu vou tentar colocá-la pra gravar vídeos também Vocês vão ver Ela é bem... Então é isso, amores Eu vou deixar aqui o meu Instagram pra vocês seguirem E o Instagram dela também Tá, claro? Arroba blog é nesse nome Se inscreva aqui no canal Compartilha também com as suas amigas Espero que as suas amigas compartilhem Vou... É... Compartilhar o nome de Jesus Amém Então é isso, gente Tchauzinho Beijos Até a próxima E... Eu acho que é só, vai E também vocês deixem sugestão A querida Isabela Pra ela gravar vídeo, né? Que ela não pode parar Ela tem muita qualidade nos vídeos dela E eu torço pra ela crescer, viu? E vocês vão divulgando pras amigas Pra mãe, pro pai, pra todo mundo Então desde a sua sugestão Do que vocês querem que ela grave, tá? É, exatamente E se quiserem que ela volte mais vezes Ela vai voltar É, é só falar É só falar Tchau, gente Até a próxima Tchau Tchau Pegou Em nome de Jesus Pegou Diz-se Tanto que em nome de Jesus Dá certo Olha, meu pão